Como desativar notificações específicas do TikTok ou do Quai? Olha só, comentários, mensagens diretas, menções, enfim, vamos lá. Vamos entrar em configurações aí do seu aparelho. Tô fazendo em um Android, hein? Agora vamos descer até aplicativos, ó. Aplicativos. E aqui vou pesquisar por Quai. Beleza, gente. Cliquei em Quai. Vamos aqui em notificações. Agora aqui, o que acontece? Temos duas hipóteses, tá, gente? Tanto no Quai quanto no TikTok. Que é o quê? Ocultar tudo. Tipo, não quero nada. Tipo, você consegue entrar num aplicativo normal e tudo, mas você não vai receber notificação de nada. Então é só desativar essa chavinha aqui, ó. Viu que sumiu tudo? Todas as notificações estão bloqueadas. Mas e agora? Aí isso tá feito, tá, gente? Pro Quai. Se você quer desativar alguma coisa específica, você vai fazer o quê? Vai descer aqui, ó. E vai ir em categoria de notificações. E aqui vai ter o quê? Descrito várias coisinhas que às vezes você quer silenciar, né? Desativar de forma individual. Por exemplo. Ah, eu não quero apenas que receba comentários, notificações de comentário. Tipo, alguém comentou no meu vídeo. Só desativar aqui. Ah, mensagem direta. Alguém me mandou uma mensagem diretamente pra mim lá no meu perfil. Não quero. Curtido. Alguém curtiu meu vídeo, né? Que às vezes chega na notificação. Tal pessoa curtiu o seu vídeo. É só desativar aqui, ó. Tipo, ah, o resto eu quero receber. Quero desativar só isso. Só vão estar aqui e tá feito. Tá? Aí tem aqui, ó. Menções, notificações ao vivo. Eu me incomodo com notificações ao vivo. Com check-in diário. Essas coisas, sabe, gente? Então, assim, ó. A última opção aqui, né? Carregar arquivo eu deixo. Então, deixo, né? É... É... Padrão. Sugestão de vídeo também. Eu não gosto. Sugestão de vídeo. Aí, seguidores novos. Tal pessoa, ela começou a te seguir. Aí, tipo, chega uma notificação. Pode desativar também. Menções e tal. A única coisa que eu gosto de deixar é carregar arquivo, né, gente? Mas aí vai de você. Você escolhe o que você quer. Mas se quiser desativar tudo, é só desativar aqui, tá? Então, agora pro TikTok é do mesmo jeito. Voltei aqui. Voltei mais um. Vou escrever aqui TikTok. Entrar. Notificações. E aqui embaixo também. Carregar as notificações. Aqui tá escrito de forma diferente, gente. Porque o TikTok, né? Tem algumas coisinhas diferentes ali do quadro. Então, é a mesma coisa, mas algumas coisas diferentes. Então, olha só. Music, play, serves. No TikTok eu já deixo algumas coisas. Tipo, ó. Carregando... Comentários. Eu acho bacana, né, gente? Curtidas. Como o TikTok tem bastante fluxo, eu tiro porque notifica várias vezes, né? Às vezes, eu não gosto. Aí, vídeos de contas que você segue. Posso deixar novos seguidores. Aí, mensagens diretas. Eu vou deixar. Live aqui eu tiro. Menções. Eu acho interessante. Outros eu tiro. E vídeo que talvez você goste, eu tiro. Porque talvez, né? Não é tipo o que eu vou gostar. Então, às vezes aparece sugestão de uns vídeos assim que, né? Eu não gosto. Aí, deixo assim. Aí, vai de você. Se você quiser desativar tudo, é a mesma coisa, tá, gente? Ou desativa exclusiva ali o que você quer. Ou desativa aqui. Geralzão. Tipo, ai. Mais radical, né? Eu não quero ver nada. É aqui. Então, não vai receber notificação nenhuma, tá? O aplicativo funciona do mesmo jeito. Gente, normalzinho. Você vai entrar normal. Tudo tranquilo e tal. Mas, não vai receber notificação. É essa a única diferença. Então, é isso aí. Espero que tenha conseguido. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho